Gotas da Divina Misericórdia Estamos meditando diariamente parágrafos do Diário de Santa Faustina. Meditaremos hoje, no primeiro caderno do Diário, o parágrafo 507. São relatos de Santa Faustina. Ela diz assim Ó meu Jesus, desejo sofrer e arder na chama do amor em todos os acontecimentos da vida. Sou toda vossa e em vós desejo perder-me. Ó Jesus, desejo perder-me na vossa divina beleza. Vós me perseguis, ó Senhor, com o vosso amor, com o raio do sol, atravessais o meu interior e transformai as trevas da minha vida na vossa luz. Tenho a viva sensação de ser em vós como uma pequena fagulha arrebatada pelo fogo inconcebível em que ardeis. Ó trindade inconcebível! Não há alegria maior do que o amor de Deus. Já aqui na Terra, podemos saborear a felicidade dos habitantes do céu pela estreita união com Deus. Uma união singular e que nós, muitas vezes, não compreendemos. Pode-se obter a mesma graça pela simples fidelidade da alma. Relatos de Santa Faustina Rizemos juntos, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Ó sangue e água, que joastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Coloque para Jesus misericordioso as tuas intenções e vamos juntos dizer Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós confiamos em vós. Gotas da Divina Misericórdia É o projeto evangelizar nossa missão, levando a misericórdia até o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Faustina, rogai por nós.